Instalando um relógiozinho na Pop 110, pessoal. O dono dessa moto comprou esse relógiozinho, comprou na Shopee, foi? Na Shopee, olha, acertei! Rapaziada, muito bem-vindo ao canal Júlio de Moto. Bora fazer a instalação desse relógiozinho. Ele disse que sentiu falta, ele andava na 160 do pai dele, né? E comprou essa Pop 110, né? Aí acabou que sentindo falta do relógio. E, para ser bem sincero, você se acostuma com aquele negócio, viu? Sério mesmo. É um simples relógio que faz uma grande diferença, tá? Você só fica de bem enquanto olhando, porque quando vai em uma viagem, você está querendo saber se você já está chegando na hora. Bora lá, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa aquele likezão e ativa o sininho. Bora! Aqui eu só vou precisar tirar. Não vai precisar cortar nada, pessoal. Eu pensei que ia precisar. Simplesmente aqui, olha. Você vai puxar ele para fora e para baixo. Assim, para fora e para baixo. Show! Aí, bem aqui, pessoal, ele vai um encaixezinho, olha. Ele vem... Esse encaixezinho também... Vamos colocar um suportezinho de placa. Vem esse suportezinho aqui, olha. Que ele vai dar certinho, bem aqui, olha, pessoal. Simples, 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 olha. Você vai meter um parafusinho. É lógico, né? Porque aí tem que parafusar, né? Bem aqui, olha. Dois parafusinhos. Bem simples. Aqui, pessoal. Marca ele centralizou aqui. Pega alguma coisinha pontuda, né? Para furar. Para marcar e passar já o parafuso. Já, já. Pronto, ó. Parafusão, ele não afeta em nada aqui, né? Ele não pega nem uma outra coisa aqui na frente. Só parafusou. Dividi bem o meio aqui. Aqui, agora eu vou abrir aqui a carenagem, olha. Agora eu vou encontrar os fios da ignição, pessoal. Que é esse daqui, olha. Olha aqui, pessoal. Descasquei aqui o fio, ó. Vermelho, verde e preto, tá? Pessoal, aqui vocês vão conectar no fio preto com lista vermelha, tá? Aqui, ó. Que vem da ignição, ó. Preto com lista vermelha, que vem da ignição. Para ser escasso o fio que vem da ignição, ó. Ó, aqui, ó. Certo que é esse. Ó, ele vem para cá. Tá, isso aqui na pop. E nas outras também, pessoal, a mesma coisa. A maioria deles vai ser preto com lista vermelha. Agora esse fio verde aqui, ó. Os dois aqui, o preto com o vermelho, você coloca eles emendados num só, tá? E aqui, o verde, você vai colocar em qualquer parte da moto, aterramento, tá? Ou qualquer fio verde da instalação. No caso, ó, esse daqui, ó. Colocar nesse verdezinho aqui do meio, que está entre esse branco e esse azul. Para não cortar fio, pessoal, eu desencaixo. E coloca aqui, ó, dentro desse furozinho aqui, ó. Ó, encaixa ele direitinho. Não ficando muita sobra para o lado de fora aqui, ó. Tem que ficar pouquinha, tá? Só encaixou aqui e depois vem com gota em cima para não precisar cortar nenhum fio. Pronto aqui, ó, pessoal, instalado. Ó, e é o interessante, ele lá, temperatura, ambiente, né? Marca a hora e a bateria, certo? Bacana. Bora abrir aqui, ó. Deixa eu botar logo aqui, deixa eu encaixar logo aqui, ó. Para a gente já ficar com ele no lugar. Aqui, ó. Tem umas travinhas aqui. Já não erra jeito aqui, ó. Olha aí. Bem bacana, ó. Legal, ó. Ele ficou passando essas coisas. Espera aí, pessoal. Estava no caminhão bem aqui. Fazendo zoada. Pronto aqui, ó, pessoal. Aqui é a hora, né? Aqui é a... Da bateria, né? Carga da bateria. E a temperatura ambiente. Pois, pronto, pessoal. Aí, ó. Bem interessante, ó. Bem legal. Hora. Bateria. E temperatura ambiente, 21 graus. Acredito que seja para isso mesmo. Está meio friozinho, viu? Então, pronto, ó. Bem simples a instalação, ó. Está aqui. Agora é só fechou. A carenagem, quando estiver aqui, ela não vai atrapalhar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês já montadozinho. Olha aí, pessoal, como é que ficou a estética aqui, ó. Ficou bacana, ó. Ficou legal, não ficou levantado. Não precisou cortar nada, ó. Show de bola. Olha aí, ó. Ficou legal, viu? Vamos lá ligar aqui. Bem show, ó. Olha só. A hora. Agora aqui é só acertar. Aí, ó. Legal. Aqui é para acertar. Ah, é tipo o modelo da hora, né? 24 horas ou se não 12 horas. Melhor não a 12. Pronto. Agora vamos embora aqui. Que hora é? Que hora é aí? São 8 horas no momento. Bora lá. Opa. Errei. Ainda. Só falta eu conseguir acertar, pessoal. Pronto. 8 horas, né? Aperta e segura, no caso, para escolher. Agora, para mudar para o outro. Segura. Pronto. 8 horas em ponto. Bota 8 e 1. Pronto. Show de bola, pessoal. Tá aí. 8 horas e 1 minuto. Tá aí. Resolvido. Tá aí, rapaziada. Show de bola. No pós-chave. Abriu. Ele abre também. Tá? E é isso aí. Bem bacana. Gostei. Eles comprou na Shein, pessoal. Na Shein. Foi? Acho que foi na Shein. Não foi na Shopping, não. Foi no outro site, viu? Onde foi? Você disse? Ah, Nexpress. Mas é... Tudo faz parte. Aí pronto. Mas com certeza tem. Vamos ver se é duradou, né? Então valeu. Até o próximo vídeo, rapaziada. Até o próximo vídeo.